Olá, companheiros! Hoje, novamente falando sobre Kardec. É outubro, é o mês que realmente comemoramos muita coisa bonita em outubro sobre a doutrina espírita. Houve dificuldade na implantação do espiritismo no mundo? Kardec previu dificuldades para o futuro da doutrina? Houve muita dificuldade na época. Ainda há dificuldades. E no futuro haverá, enquanto o homem não conhecê-lo. Porque sempre que é uma coisa mais desconhecida, a dificuldade existe. Então, como ele não era conhecido no passado, a dificuldade foi maior. Hoje é menor. E cada mais para o futuro deverá ser menor ainda. Mas haverá, sem dúvida. Todas as religiões do planeta convergirão para o espiritismo? Eu não diria para o espiritismo. Quando se conhece o espiritismo, se sabe que ele não é mais uma religião. Então, nós todos vamos ser verdadeiramente cristãos. E o espiritismo vai ensinar-nos a sermos todos cristãos. Ele não é mais uma religião. Então, nós não podemos pretender que todos sejam espíritas. Mas nós temos sim que sermos todos cristãos. A isso que Jesus veio. Então, e Kardec veio ensinar isto. Nós somos realmente espíritas, mas temos que nos abraçar a católicos, os evangélicos, a muçulmanos. E realmente nós temos que sermos cristãos. Isso é que é importante. Como a razão, tão pregada por Kardec, poderá fazer frente às ondas de fanatismo e violência? O espiritismo que nos vai ajudar muito neste combate é a ciência. Por quê? O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, a ciência é que vai nos ajudar a mostrar que muitos dos fenômenos espíritas que são criticados, temidos, e eram antigamente, hoje estudados, vão à luz desse conhecimento nos ajudando a perder esse fanatismo e muitas vezes a temer aquilo que se desconhece. Então, a doutrina espírita tem como colaboradora a ciência, porque ela é uma ciência também. É possível prever como será a prática da mediunidade no futuro? Será muito, muito menos, sem tantos, eu diria, espalhastosos, com tanta coisa que os médiuns faziam porque não tinham conhecimento, usavam artifícios, muito som, muita maneira para se comunicar, porque o médium achava que era através disto que ele podia ter contato com roupas, com músicas. Então, a mediunidade futura e estudada faz saber que é de mente a mente, é o espírito através da mente. Então, não é a roupa, não é o atabaque, não é o que incentiva o médium a exercitar a mediunidade. Isso era assim, porque o médium, ele ia através desse estímulo e futuramente nós vamos ver que não é preciso isto. Nós vamos através da educação da mente, nós precisamos de mente a mente assimilar esta sintonia com os espíritos. A psicografia será um recurso importante como é nos dias de hoje? A psicografia será um recurso, mas não tão necessário como nós dissemos. Por quê? Porque quando o médium tiver o contato muito mais de mente a mente, não vai ser preciso usar tanto o braço. Então, ela continuará, porque é uma das mediunidades que o médium pode exercer. Mas, por exemplo, hoje há um abuso da psicografia, porque como o Chico nos trouxe através da psicografia muito conhecimento, nós observamos que hoje as pessoas usam a psicografia e tem muito menos contato ao espírito e mais do médium. Então, ela tem que se aprimorar. É aquilo, ela continuará. Mas, hoje nós vemos que muita psicografia, ela vai deixar de existir. E os trabalhos de desobsessão, continuarão necessários mesmo contando com a evolução da humanidade terrena? Bom, a desobsessão nada mais é do que o diálogo com os espíritos. Na desobsessão, este diálogo exige que uma pessoa converse com eles e essa pessoa, através dessa pessoa que é o médium, ela dá a comunicação. Ora, a comunicação dos espíritos com o médium existirá sempre. Então, é importante porque o médium tem que sentir o contato, o espírito tem que sentir esse contato, muitas vezes com o médium, para saber que ele já não está encarnado. Então, ela vai também continuar existindo assim como existe a psicografia. É uma bênção, sem exagero, porque muita gente acha que o espírito precisa tanto do médium. O espírito precisa do médium, mas ele se comunica muitas vezes também através do médium sem estar numa desobsessão. Com o avanço da internet, quais trabalhos poderão deixar de acontecer nas casas espíritas? Alguns não deixarão de acontecer, eles mudarão o processo. Olha, hoje nós estamos tendo muita coisa através da internet que se fazia na casa espírita e com grande sucesso. Porque se numa casa o orador fala para 200 pessoas, ele fala através da internet por 2 mil ou 20 mil. Então, nós vemos que vai mudar muita coisa. E este meio de comunicação vai nos auxiliar bastante no conhecimento doutrinário, porque ela vai se expandir mais depressa. De ficar encerrada numa casa espírita, a viajar através da internet, nós vemos que ela vai ganhar muito espaço. Então, vai se modificar, isso sim. A presença física na casa espírita será sempre importante? Muito importante. Porque, veja bem, nós precisamos um do outro. A energia que nós transmitimos é muito importante. Eu estou falando com vocês através da palavra e da internet. Mas quando eu abraço uma pessoa, eu transmito algo da minha energia, da minha mediunidade. Isto é muito importante através do passe, por exemplo. Esta energia que nós temos na mão. Então, na casa espírita, esta presença nos alimenta, nos enriquece e nos dá muito mais energia para continuar na tarefa. Então, a casa espírita é indispensável. É o nosso segundo lar. Para criar uma família, nós precisamos do nosso lar. Para criar amigos e conservá-los, nós precisamos da casa espírita. Como preparar os jovens para assumirem a doutrina espírita no futuro? Dando oportunidade para que eles trabalhem. O jovem, isto é uma sabedoria ímpar. O velho sabe, mas o jovem pode. O jovem conhece a comunicação muito mais de qualquer pessoa da nossa idade. Então, dar a ele oportunidade na casa espírita é imprescindível. O jovem precisa dar continuidade àquilo que a pessoa de mais idade já fez. Com a juventude que temos hoje, desinteressada nas questões do espírito, apegada ao materialismo, qual deve ser o encaminhamento? O encaminhamento é mostrar exatamente a que veio a doutrina espírita. Porque, sim, aquele que sabe mais mostra que o espiritismo não é só fenômeno, mas é desprendimento também das coisas terrenas. Porque amanhã, hoje ele é jovem e tem saúde, mas amanhã ele pode estar se preparando para partir da terra. Ele precisa conhecer o país que ele vai, o mundo que ele vai. Então, ele deve conhecer a doutrina. E a tarefa maior da pessoa de mais idade é exatamente educar este jovem para que ele tenha conhecimento. Há poucos dias eu falava com um filho. Hoje, o pai não tem tanto tempo de levar o filho à igreja ou à casa espírita ou ao culto que ele frequenta. Então, muitas vezes, o jovem se afasta da religião e o jovem tem que se ligar a Deus. Não é através da instituição, mas através do conhecimento. O jovem hoje, ele vai rejeitar a religião. Mas quando ele conhecer Deus profundamente, não. Porque a ciência, nós vimos Einstein, por exemplo, ele não negou a Deus. Ela não nega. Então, o espiritismo é realmente a religião do jovem. Porque ele é ciência e filosofia. E o jovem não aceita muito a religião. Mas a ciência e a filosofia, sim. A doutrina espírita poderá se dividir em seitas? Se ela realmente, a pessoa tiver conhecimento da doutrina espírita, ela não se divide. Porque ela é uma unidade. Em seitas, muito menos. Já passou essa época. Então, ela não pode se dividir em seitas. Quando ela diz que é espírita, ela não tem conhecimento ainda do que é o espiritismo. Porque ela não pode se dividir o que ela foi e hoje não é mais. Os espíritos disseram a Kardec que o período da curiosidade no espiritismo já passou. Que estavam agora no da filosofia, naquela época. Já estamos no terceiro, o da reforma da humanidade? Bom, começamos, mas nós vimos agora na resposta do jovem, a dificuldade da reforma. Porque o jovem e até as pessoas de mais idade estão muito apegadas aos meios materiais. Então, exatamente, nós temos que estudar a doutrina através da razão e da filosofia. Porque ela nos mostra o que é o futuro do espiritismo. E quando a pessoa vai através deste estudo, ela deixa de ser tão materialista. Para que se apegar tanto ao material se a filosofia nos ensina que nós precisamos estudar o que somos. E o que queremos ser. E a que viemos. E é que a ciência nos ensina que tudo nós trazemos através da razão. Então, é assim que nós vamos vencer o materialismo de hoje. Para não sermos tão materialistas amanhã. O que será essa reforma? Esta reforma é através do tempo e do estudo. E vai demorar muito. Nós temos a certeza. Porque a evolução caminha a passos lentos. Mas nós temos que usar da razão. Ou crescemos ou perecemos. Vamos continuar sempre na ignorância. Onde está a força do espiritismo para que sobreviva no futuro? O conhecimento e a razão. A lógica. O bom senso. Nós vemos que prevalece com aquelas que nós dissemos no início que Kardec trouxe. Numa época tão difícil, ele prevaleceu pelo bom senso e pela razão. E hoje nós temos que prevalecer assim. Nos apegarmos realmente, muitas vezes, a lógica naquilo que você prega. Se não há lógica nem razão, nós não podemos aceitá-lo na época de hoje. Nós temos certeza que o espiritismo, ele vai ajudar muito o planeta neste século. Nós temos que estudá-lo, divulgá-lo e conhecer Kardec. Jesus e Kardec. Até próximo encontro, se Deus quiser.